A CIDADE NO BRASIL Como é bonito ver um caminhão roncando Um brasileiro guiando Vai do sul e vem do norte Vai rodando, expoando a produção E o progresso da nação Aumenta de hora em hora Ronca o gigante deslizando sobre a pista E o valente motorista sofre calado e não chora Motorista brasileiro de coragem Lá vai ele de viagem pensando na sua amada Vai cantando, vai gemendo, vai chorando Saudades pra trás deixando na poeira da estrada Peço aos outros que tem alto bonitão Ao passar um caminhão Afene muito gentil Note bem que no carro de transporte Vai um brasileiro forte Do progresso do Brasil Seu motorista sei que a tua vida é dura Mas a tua alma é pura Igual o céu cor de anil Ai se não fosse a força deste teu braço O progresso era um fracasso Que seria do Brasil Rindo e chorando Levando o Brasil pra frente Este grande continente Cada vez tem mais valor Leva contigo o motorista brasileiro São Cristóvão Padroeiro Teu veloso guardador Pedro Quando vem Assez Hoje Hoje Do Ah, estava te escondendo, hein, bandido? De onde você está? Ah, não, em grano. Pronto, é o detetive Leão a suas ordens. Oh, meu nobre diretor, eu estava tentando telefonar para aí. Eu soube que seu banco foi assaltado há poucos momentos atrás. Ah, mas é chato, hein. Ah, alguém ferido? Ainda bem. E quando levaram? Hum, mas é... é uma nota, hein. Mas o... o que que manda o amigo? Ah, massa de passão trabalhava o senhor. Ah, não se preocupe, não. Eu não tenho medo de bandidos. E depois tem uma coisa. Com as minhas camuflagens, ninguém me mancha. Eu posso investigar à vontade, sem perigo nenhum. Ah, só precisa ver. Eu tenho uma de astronauta. Ah, pode ficar tranquilo. Eu vou começar agora mesmo. Desde já, pode considerar o caso solucionado. Sim, senhor. Até logo. Tchau. 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 Atenção, ouvintes da Rádio Guaíba. Vai falar o correspondente Reder em edição extraordinária. Tchau. E atenção, Porto Alegre. Audacioso assalto foi praticado a poucos instantes contra a agência do Banco Popular Nacional. Dois indivíduos, mascarados e fortemente armados, depois de mobilizarem os funcionários do estabelecimento de crédito, obrigaram o gerente a colocar, num saco de lona, os 95 mil cruzeiros novos que estavam no cofre. O assalto não durou mais de três minutos e os ladrões, demonstrando muita agilidade e sangue frio, depois de trancarem os funcionários do banheiro, fugiram num opala vermelho com capota de vinil preto, presumivelmente roubado. Imediatamente após tomar conhecimento do assalto, o delegado Osvaldo Lopes mobilizou todos os recursos disponíveis, determinando a colocação de barreiras em todas as saídas da cidade, com o consequente fechamento das estradas. Informou o correspondente Reder em edição extraordinária. Puxa que dessa vez eles forraram o poncho, hein? E eu não tomo a boca dessa. Se tu estivesse lá, tu já tava em cana. Tu era o primeiro que a polícia botava a mão. Aqui, ó. Eu pegava aquela grana toda e me arrancava. Depois eu deixava passar um certo tempo, comprava um caminhão, enchia de mulher e ia gozando o carro. E com 500 policiais atrás de ti. Eu é que não queria dinheiro deste jeito. Todos eles, mais cedo ou mais tarde, acabam caindo na mão da polícia. O certo é isso aqui. Se ganha pouco, mais é divertido. Mas sabe lá o que é 95 milhão? Que mubu! Assim que der, nós vamos trocar de carro. A polícia já deve ter avisado tudo que é posto. De que jeito? Vais querer roubar logo aqui? Nas barbas de todo mundo? Pega o mapa aí e vê qual é a próxima cidade. Aham. O negócio, chefe, é a gente atravessar a fronteira antes que fique noite. Pronto, doutor? Mais alguma coisa? Achei! 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 Vou botar a mão nesses malandros. Não me arranha a porta, hein? Dessa vez eu me escapo. Pessoal, aí vem ele. Agora vocês vão ver. Vou provar pra vocês que ele não dorme, tá? Ele preparou uma surpresa pra nossa festa que vocês vão ver. Ei, Jorge, meu grande amigo. Como vai, Luís? Bem, bem. Eu tava dizendo pra esses macacos que tu preparou uma bomba pra nossa festa. Alô, companheirada. Tu tá exagerando. Eu apenas quero colaborar com o dia do nosso padroeiro. Ei, Jorge, eu te conheço muito bem. Por isso nós queremos uma amostra do pano. Agora não. Primeiro eu vou dar bom dia pra minha santa. Ah, Bene. Enquanto isso eu vou enchendo eles. E aí, quando a loira abriu a porta, o cara disse... O negão tá aí? Oh, 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 oh. E aí, quando a loira abriu a porta, o cara disse... Ei, Luís, conta aquela do... Índio quer a pito. Depois. Agora eu vou provar o que disse. Apolônio vai buscar o violão rápido. Vocês vão ver a bomba que o Jorge preparou. Meu amigo Jorge. Pra mim, você é o próprio Caruso daqueles tempos. O Caruso esse era motorista. Ah, eu acho que era de Cacias. Pronto, pessoal. Tá aqui a música. E agora... Boca fechada e muita atenção. Vamos lá, Jorge. Mete os peitos e mostra a raça. Então lá vai. Entra, Polônio. Alô, alô, motorista do Brasil, ferrinha amada. É o soldado do transporte, uma bandeira destraldada. O defeito que eles têm, principalmente a gauchada. Quando vê um rabo de saia, estanca o carro na estrada. Passa trabalho na viagem, manobrando a direção. Viaja até sul a norte, transportando a produção. Não tem dia e não tem hora, que soldado valentão. Se mulher pede carona, estaciona contra a mão. Até eu estaciono errado. A polícia rodoviária dá uma bronca danada. Ele diz assim, seu guarda, estou com a carcaça quebrada. O guarda não vai na onda, examina não é nada. Mas se tem mulher de sobra, a muda está perdoada. E a cana já chegou. Motorista brasileiro, quando vê uma menina. Senta as travas e grita logo. Vem carona na cabina. Mas se lhe pede carona, um homem dá vala fina. Aí está faltando trava. E entra areia na buzina. Motorista de transporte, quebra o pinhão e a coroa. Arruma, dá uma carona, a viagem se torna boa. Em casa a mulher pergunta, ele disfarça e caçoa. De medo das chineladas, nega tudo pra patroa. Olha a dona, ele está mentindo. Me despeço motorista, salve, salve o bom chofer. Sofre, mas são divertidos para o que der e vier. Eu também sou motorista, transporto o verso que quer. Meu defeito é o de vocês. Eu sou maluco por mulher. Das pistas deixadas. Confirma-se que o assalto foi praticado com um carro roubado. O levantamento feito pela polícia técnica revelou a existência de impressões digitais em vários locais, principalmente de funcionários do próprio banco, o que dificultará as investigações em curso. O delegado Lopes falando ao correspondente Renner adiantou que... dentro de poucos momentos vou sobrevoar de helicóptero toda essa área, principalmente os campos e fazendas. Mantenham a inspeção em todos os carros, sem exceção. Compreendido? Compreendido, comando. Pode ir. Vou fazer uns 60 quilômetros, e de lá eu te chamo. Muito bem. Felicidade. Eu acho melhor a gente caindo fora dessa estrada, Jeff. Logo ali adiante tem um posto. E eles devem estar revistando até a alma do cara. Quem sabe a gente pega um atalho? Aqui no mapa tem um... que vai sair uns 50 quilômetros depois do posto da polícia. E a estrada é boa? Não sei. É um risquinho tão mexuruca que quase nem se vê. Então, vamos lá e cuide onde eu desviro. Um... Vamos lá. Vamos lá. Espera daí ver onde é que nós estamos. Isso é a Federal da Longe. Pelos meus cálculos, nós estamos a... Nós estamos a mais ou menos um... Um... Para! Deve ser a polícia. Está na cara que são eles. Vamos lá. Para! Quem deu a 170, siga só para frente. Não entrem contra não, encontrem sempre sinais livres e os estacionamentos permitidos para um alegre e feliz abastecimento de sucesso. São os votos de Ipiranga. Correu para a bola, Gainete comprou o tiro de meta. Valdo Vídeo de cabeça para Sérgio. Sérgio nominou, perdão. Perdeu a bola, recuperou. No entanto, Valdo Vídeo, o árbitro já interrompia, marcando falta vencida. Falta vencida. Falta vencida. Falta vencida, a marca Zeno, mas Tomar Barbosa. Que tenha essa altura total, a simpatia da torcida colorada, que é a major em par e aqui no Gigante da Meira Rio. Prepara-se Edson Madureira para cobrar da infração para a equipe colonada. O árbitro motorista correu para a bola, Edson Madureira, bateu para Sérgio, curtou e cabeça de veral no rebote de bola entre Carbone. Volver melhor para Carbone, apanhou-se na intermediária, lutou com Paica, ganhou de Paica, partiu perigosamente para a grandeira. Carbone pode cruzar. No meio, atenção. Aparece a perna de aria ergueira, passando, voltou para a equipe Lula, Tovar colocando a garra, Breno. Uma bomba de Tovar de fora da área, Lazier. Brilhante defesa do Breno, saindo bem da meta, defendendo o canhotasso de Tovar. Passei. Rádio Guaíbre e Porto Alegre comandando a rede Ipiranga dos Esportes. Quarenta. Eu posso ir. Os teus quarenta e mais oitenta. Teus oitenta e mais cento e setenta. Alegre no sensacional clássico decisivo do campeonato. O gigante da beira Rio praticamente lotado. Levanta a gainete para a divisória, cortou de cabeça para o grande... Faz o prazer. ...para Internacional com Tovar. Tovar está sobre e a linha na marcatoria do meio de campo pedalando, tentando bater no Paica. Tramposo, tu me roubou. A retéxito é homem. Tramposo. Já vai. Valdomiro. Mas o árbitro anula o gol. O árbitro anula o gol e eu não entendo a anulação. O que que o avivazia é? Ele só pode ter dado impedimento ao Pedro Pereira. Mas eu sinceramente não justifico o impedimento do Valdomiro. Ele entrou na corrida, venceu... Me dá um carretal de linha. Chefe! O lançamento do Serge fez o gol. Acho que tu vai ter que dar uma empurrada. Já sabia. Chefe! Papai! O senhor se lembra da festa dos motoristas no ano passado? Foi uma beleza. Sim, me lembro. Mas este ano, eu te garanto, vai estar muito melhor. E com muitas novidades. Olhe. O Luiz me disse que vão montar o Andor dos Santos sobre o capô de um caminhão. Vai estar que é uma maravilha. Formidável. Estou ansioso que chegue amanhã. Mas, papai... O senhor não vai ir com esta roupa, não é? E daí, o que é que tem? Por acaso eu vou sobrar? Sou velho, minha filha, mas ainda cor correio. Ah, pai. Não é isso. É que com esse calor, o senhor devia ir com roupa mais leve. Aposto que todo mundo vai a esporte. É, o calor tá bruto mesmo. Talvez eu mude da ideia. Papai, o senhor já sabe quem vem nos buscar para a festa? Talvez o Luiz, ou mesmo o Jorge. Até breve, Angelita, a demora é muito pouca. Quero afogar os meus beijos nos beijos da sua boca. Quero ouvir a sua voz numa frase bem bonita. O amor que vive em nós é tão grande, Angelita. Angelita, 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 minha flor. Angelita, Angelita, até breve, meu amor. Angelita, abre a cruz dos teus braços, meu amor. Ao sentires meu rosto ao teu, fecha os braços, por favor. Na loucura da saudade, na doçura do teu beiro. Só tenho felicidade quando em teus braços me vejo. Angelita, 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 minha flor. Angelita, Angelita, até breve, meu amor. Acho o mundo tão pequeno quando estou junto de ti. Acho o nosso amor maior, depois que eu te conheci. Angelita, a solidão é o que está me maltratando. Espere meu coração, breve, estar em regressão. Angelita, 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 minha flor. Angelita, Angelita, meu amor. Angelita, Angelita, até breve, meu amor. Ennia, eu desenho três mil WhatsApp. Un colo de cabelo, que está me atrapando no throworだ所. A NATURALTALho, a當ko da China com kerby. Eu tomo existe... Ela se chamar de cabelo, não vai me agradecer. Tchau, tchau. 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 Não adianta nada, chefe. O tanque está furado e a gasolina se foi. E agora, senhor Bocão? Tchau. É, o azar pegou mesmo. E ainda tem gente que diz que assaltar banco é mumu. Tchau. 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 Porcaria. Com tanto lugar, fui pisar logo naquele pudim. Aguenta firme que eu vou dar uma olhada por aí. Tchau. Opa. Tchau. 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 Eu te mordo, hein? Eu te mordo, hein? Ei, Bocão! Vem cá! Vem pra essa! Já vou! Não é a Tucana! Mancha só! Bah! Que mumu! Vem cá! 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 O que é isso? Não se mexa! Quietos! Vamo lá, Bocão! Depressa, Bocão! Depressa! Vamo! Depressa, Bocão! Vem cá! Me larga, canalha! Tem mais alguém em casa? Não, só nós. Bocão, dá uma olhada! Mas afinal, o que é que vocês querem de nós? Fica aqui na pavelinha! Senta aí, não incomoda! Ei, chefe! Barra limpa! Tá bem, desce! Barra limpa, chefe! Barra limpa! Barra limpa, chefe! Barra limpa! Se é o dinheiro que vocês querem... O peito é do coroa. Nada de dinheiro. O que eu quero é a chave do carro. O carro está quebrado. Não afocha a coroa! Vai querer conversar a gente! Não te metes de altura! Para, bogão! Desembolsa! Vamos! As chaves! Estão ali, no chaveiro. Bogão, vai ver se é verdade. Certo. Vamos dar uma olhada nesse atalho? A ordem é continuar patrulhando a Federal. E mesmo essa estradinha aí é fogo. Então vamos adiante. E aí, chefe! Que pepino! Não é a tochada do coroa. O carro tá pifado mesmo. É, aqui não tá dando pé. Vamos arrancar. Se vocês querem eu... Eu arrumo os cavalos. Que que tu acha da ideia, chefe? Que tal a ideia do coroa? Eu acho que é o único jeito da gente sair daqui. Eu acho. Eu acho. Tu vive achando e nunca encontra nada. Por acaso sabe andar a cavalo? Não. Muito obrigado. Os únicos cavalos que eu conheço são de automóvel. Não se preocupe. Os meus problemas eu mesmo resolvo. Vamos descansar um pouco. Mais tarde eu vejo. Boa! Pelo menos aqui a gente tá mais assossegado. Ô pintura! Vê se tem alguma coisa pra gente comer. A cozinha é ali. Naquela porta. Mas a cozinheira vai ser tu, tá? Vai, minha filha, vai. Vai, minha filha. Vai, minha filha, vai. Vai. Vai, minha filha. Na rua! Garofa, por que é que sou divertido? Garofa, que é que sou um gato perdido? Tu vieja, disse que sou um bandido? Porque vieron que te... porque disse que te vieron la outra noite. Você estragou tudo com essas usadas. Mas também você nunca aprendeu a letra desse tango. O que? Eu conheço essa letra até de trás pra diante. A gente nota, a gente nota. Eu até vou tomar um gole pra refrescar a garganta. Isso mesmo, rapaz. Quanto mais tu aprende, mais tu erra. Ei, chato, olha só o que eu achei. Não vai nada, está ao fino. Não precisa nem esquentar. Tu só pensa em comer, comer, comer. Come tudo se quiser. Como vossa excelência resolveu que nós vamos passar a noite aqui, eu achei que... ué, tu soltou coroa? Boa, mas muito quietinho aí. Se não... Oh, Jorge, canta pra nós aquela do Motorista Brasileiro. Não, aquela eu vou cantar amanhã na festa. Ah, então larga pra aí qualquer outra das boas. Vamos fazer as pazes. Dá uma bicada aqui. Dá uma bicada. Dá uma bicada aqui. Viva o maior dos tangueiros, seu. Ei, Jorge. Faz aquela brincadeira da palavra. Que palavra? Tu não sabe? A gente diz uma palavra e ele faz um verso na hora. Que bacana! Bem, você já conhece a brincadeira da palavra, não é? Vamos lá, pessoal. Agora é a primeira palavra, hein? Vamos lá, pessoal. A primeira palavra, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amor. Amor. Cachaça, cachaça. Caminhão. Me menor aí. Silêncio. Silêncio, porca miséria. Um de cada vez. Caminhão. É. Caminhão é uma palavra, comisco o caminhoneiro, que roda pelas estradas do nosso chão brasileiro. A palavra foi bonita. A palavra foi bonita, agradeço ao cavalheiro. Caminhão é a bandeira do progresso brasileiro. Caminhão é a bandeira do progresso brasileiro. Caminhão é a bandeira do progresso. Vamos lá. Vamos lá. Faça uma palavra. Faça uma palavra. Gostei muito da palavra e vou responder assim Dessa matéria eu entendo, digo tim-tim por tim-tim Mulher é a flor perfumada que enfeita o nosso jardim E aonde eu chego cantando, sempre sobra uma pra mim A polícia rodoviária dá proteção ao chofer Com a final a gente para ter a carteira ele quer Nos multas que andamos errados, venha de onde vier Mas só não tira a carteira de uma bonita mulher Lua, palavra bonita que inspiração nos traz Todo homem ama a lua, velho moço e rapaz Apolo 11 subiu e rasgou nosso cartaz Cargou com três astronautas que nos passaram pra trás A maior das invenções que no mundo teve ingresso Diz a história que arroda o invento de sucesso Noite e dia pela estrada vai deixando bem impresso Para trás fica a saudade e para frente o progresso Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa noite Boa noite Vocês não vão dar bronca se eu der um talho nesse bolo, né? Tal-de-o-di-ta-do-motorista. Opa! Chegou bem na hora. Deu? Nós também somos motoristas. Ora, rapaz, é claro que eu sei. Tu bebeu que nem gambá, agora queres me convencer que a dor de cabeça foi da bandejada. E não vai me fazer sujeira aí dentro do carro. E se quiser trocar o óleo, bota a cabeça pra fora. Alô, George. Alô, George. Luigi chamando o George. Câmbio. Alô, Luigi. É o George falando. Qual é o galho? O carro do seu Nicanor tá pifado e ele me pediu uma carona pra festa. Eu acho que tu é um homem indicado. Ou me enganei. Não, não. Acertou e cheio. Tu sabe que... Bem, a que hora é pra passar lá? Lá pelo amanhecer. Eles vão estar te esperando com um bom café com leite. Ah, George. Eu ia me esquecendo. Tu sabe que eu roubei um violão lá da churrascaria? Violão? Mas tu não sabe tocar, Luigi. Ah, é? Não sei. Então escuta. Alô? Alô? O que é que eu digo? Alô? 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 Alô, George. Alô, George. Como vai? Tu não perde tempo, hein? Eu é que sou azarado. Pra mim só sobrou o contrabaixo. Escuta aí. Até que não tá ruim. É só mudar as cordas. Olha, nós nos encontramos lá na festa. E não vai esquecer do seu Nicanor. Não, não me esqueça. Só que eu tenho que ir devagar porque a carga é meio pesada. Mas eu chego a tempo. Espera, tchau. Tchau, Luigi. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vá encher muito com esses troços? É... é... é só pra tirar o sonho, chefe. Senão daqui a pouco eu acabo dormindo. É, era bom mesmo que tu dormisse. Assim não ficava enchendo. Tchau, tchau. Bojão, apague a luz. Eu sabia que era a polícia. Poxa, esses tiros não dão folga nem de noite. Se eles tivessem desconfiado, não ia ser mole, não. Vamos dar no pé? Tu tá louco? Numa escuridão dessa, como é que nós vamos achar o caminho? Mas então, a gente não vai embora? Daqui a pouco, quando clarear o dia. Acorda, mofo. Ei, mofo, acorda. Não tem vaga não. Tá lotado. Ei, acorda de uma vez. Eu não quero quarto nenhum. Eu quero que você me dê umas informações. Pode ser? Há as suas ordens, doutor detetive. Mas é algum galho? Não, não. O hotel não é familiar? Uhum. Então, não há galho, né? Ah, sim. Ah. Bem, o que eu quero é o seguinte. Não apareceu por aqui um ou dois sujeitos com cara de assaltante de banco? Tem certeza? Deixa vir as fichas. Ah. Só duas? O hotel não está lotado? Tô negando, hein? Não, não. Eu tô bem acordado. É que o pessoal daqui é muito conhecido. E a gente nem liga. Está longe... Bocão? Bocão? Bocão! O que que é? O que que é? O que que é? Isso não é mais hora de estar dormindo. Mas também não precisava me acordar berrando. Há mais de meia hora que eu estou te chamando e tu só resmunga. Te arruma que já estamos chegando na casa do seu Nicanor. Ele já deve estar preocupado. Paciência, papai. Tenha paciência. Não te preocupa, minha filha. Estou bem. Vamos, Bocão! O que é que está esperando? Calma! Calma! Não, minha tucana! Não, Ed! Já está ficando tarde e eu não quero que... Bocão! Parece que vem vindo gente aí. É um caminhão de carga. Vocês esperam alguém? Não te manca, coroa! Desembolsa! É foda-se de uma vez! Quem é? Nós... nós não sabemos. Bocão, dá um jeito nela. Bocão, dá um jeito nela. Vamos, pintura! Vem comigo! Me larga! Me solta! Me larga! E tu aí, velho! Fica o calado, hein? Levanta! Vamos! De pressa! Levanta! Te mexe! Alô, pessoal! Já chegou a carona! Salve o maior dos fazendeiros! Como é que estão? Prontos para a viagem? Tudo certo? Nem tudo bem. Mas o que houve, seu Nicanoso? Nada demais. É que eu estou meio adoentado. Por isso, eu acho que não vamos à festa. Não se preocupe, seu Nicanoso. Eu já vou mandar o aporônio chamar o médico pelo rádio. E daqui a pouco ele estará aqui pra resolver o problema. Agora que eu notei, o senhor está um pouco... Cuidado! Vem! Não faça isso! Mamã, o que é isso? Não é nada, ô batote. Moço! Porcalhão! Vai sentar lá no cantinho. Se não quiser, leva chumbo. Vai, vamos! Senta aí! Senta! O que foi que eles fizeram, papai? Gata danada essa! Tá quebrado o galho, Bocão. Quer dizer que nós vamos de caminhão? É, mas primeiro vai ver qual é a carga. Quem são esses caras, seu Nicanor? Olhe lá. Vamos lá, Bocão! Vai ou não vai? Vamos acabar com isso. Levanta! Levanta e vamos depressa! O que é que o senhor vai fazer? Não te interessa? Cala a boca! Chefe! A carga é de fogão. Tá bem. Tranca esses dois no banheiro. Vamos lá, Coroa! Vamos se mexer! Toca! Anda! Vamos! Sai pra lá, sai! Vambora! Tu também! Anda, porra! Vocês não andam longe ainda não! Vamos sim! E é você que vai nos levar! E acha que com isso vai escapar da polícia? É problema meu! Problema de burro! Controla essa língua aí, ô vagabundo! Estão revistando todos os carros na estrada! E tem mais! Todo mundo está de olho em vocês! Levanta aí! Lá! De pés! Vá! De pés! Vá! Vá! Tirem a lona! Mas, se chover, vai molhar a carga. E daí, não interessa? Te mexe! Vamos! Vamos! Anda, Batoque! Não te manca! Isso aqui não é moleza, não! Deixa de coberta! Vamos daí! Vamos! Vamos! Ei, chefe! Tá cheio! Não! 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 Tá chegando gente! E agora, o que que a gente faz? Parem com isso! Entrem na casa! Você! Vamos entrar! Vamos! Vamos! Vem, Batoque! Vamos de pressa! Vamos, vamos! Entra, ligeiro! Vambora! Ô, Bocão! Me dá um revolver! Deixa isso comigo! Vamos lá! Vamos! 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 bom dia moça bom dia padre que é que o senhor deseja eu 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 vim fazer uma visitinha a esta família amiga conhecida há tantos anos o padre é uma alegria pra nós a alegria toda minha você faz parte da família não mas eu vou precisar de um favorzinho seu claro meu filho que você deseja desse humilde desejo apenas o carro se o senhor padre não se incomoda me dá a chave mas meu filho se você quer o carro você não precisa me assaltar de de arma na mão né toma vai pra lá também não tem que ser padre não tem que ser nada para fazer esperar senta aí agora o azar acabou nós vamos embora no carro do padre espera aí primeiro vamos dar um jeito nessa gente todo mundo para o banheiro para você ficar de pico calado a moça vai com a gente bocão agarra ela não vai não bocão agarra ela e agora o que é que vamos fazer pois temos é que sair daqui não demora o bocão entra de uma vez o senhor é franciscano só na sandália não adianta polônio eles não vão não te ouvir rapaz o negócio é arrombar a porta oba oba deixa pra mim essa vai ser soco uma portinha dura deixa isso pra lá rapaz desta vez vai para para vamos todos de vereda dá uma mãozinha pai a o a a o a 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 Vamo lá, Fomecano! Vamo tocar fogo nessa gente! Vamo! Vamos lá! Vamo lá! De perto! De perto! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá, Fomecano! Vamo lá, de perto! A CIDADE NOVA Minha culpa. Minha culpa. Minha culpa. Que encontrei, hein? Vamos lá, pessoal. Espera por mim. Assim. Opa, uma inundação. Epa, passei. Opa. Esse bandido já estava nas minhas mãos. Desça, padre. Está abençoado, meu filho. Está abençoado, meu filho. Eu vou precisar do teu cavalinho, meu filho. Sim? Obrigado. Tem de quê, padre? Eu vou ficar esperando. Eita, vadezinho dos vão. Tocou o pé no fundo. Onde é que nós vamos largar ela, chefe? Daqui a pouco. Quando nós estivermos mais longe. Será que eles tomaram o rumo da capital? Tem muita polícia pela estrada. Mas por isso mesmo, eles devem ter tomado o rumo da fronteira. Eu acho que dá pra ver o rato no asfalto. Ei, Jorge. Vamos avisar o Luíde. Boa ideia. Eu vou pedir ajuda. Será que ele atende, hein? Ah, se ele está com o rato ligado, é matar. Alô, Luíde. Alô, Luíde. É o Jorge chamando. É urgente. Está me ouvindo? Câmbio. O câmbio? Ora, bandido, o câmbio é aqui, ó. Primeira. Segunda. Terceira. Luíde! Ei, Luíde! Luíde! O Jorge está te chamando pelo rato. Pra que esses gritos? Eu já ouvi. Será que esqueceram de ponhar a gasolina? Vai ver que o rato está... Ah! Esquenta! Esquenta de uma vez, porca miséria! Alô, Luíde. Por favor, responda urgente. Jorge chamando Luíde, urgente. Responda urgente. Mas, viu, como é que eu vou responder se tu não para? Por favor, responda câmbio. Está cambiado, Jorge. O que que há? Os caras que assaltaram o banco ontem à tarde invadiram a casa do seu Nicanor, prenderam a ele e a Angelita na noite passada. Quando nós chegamos, nos trancaram no banheiro e fugiram num automóvel antigo de um padre que apareceu na hora. Conseguimos escapar e já estamos no asfalto atrás deles. Pelo rastro deixado, eles tomaram rumo da fronteira. Por isso, vão ter que passar pelo embrulgamento que leva a São Cristóvão. Compreendido? Câmbio. Mamma mia, mas que barbaridade. Mas não fica nervoso que nós vamos te ajudar a pegar eles. Por favor, não use arma. Eles levaram a Angelita como segurança. Entendido? Capito, capito. Já vamos meter os peitos. E aí E aí Vamos nos livrar dessa cara logo de uma vez. Tô vendo a hora que ela vai criar galho pra gente. Calma, Bocão. Ela não vai criar galho nenhum. Por enquanto, ela é a nossa garantia. Dá uma olhada no mapa aí. Vá, chefe. Não demora nada. Nós vamos ter que passar pela polícia de novo. Eu acho que não vai dar. Vai, Tassi. Nós passamos de qualquer jeito. Nem que seja a bala. Ei, Jorge. Lá vão eles. Mete o pé no fundo. Agora, eles não me escapam. Ei, Bocão. Que caminhão é esse que vem vindo aí atrás? Parece que é aquele que ficou lá na fazenda. Mas como é que pode? Eles ficaram presos. São eles, sim. Tô vendo pela carga. Até na tauba. Tchau. Tchau. Amém. 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 Vamos! E aí, espere por mim! Espere por... 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 Espere... Espere por... Espere por...